Música Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da E-Visa Immigration. Hoje nós vamos falar a respeito do Medical Service Plan da província de BC, mais conhecido pela abreviação MSP. Música Primeiramente, o que é o MSP? Ele é basicamente o SUS do Canadá. Porém, nós pagamos uma taxa por esse serviço. A partir do momento que você é coberto pelo plano, você pode usar para serviços de emergência, como também consultas médicas. Então, quem se qualifica para o plano? Se você é um estudante ou tem um Work Permit, acima de seis meses você já se qualifica. Então, quem é coberto pelo plano? Os canadenses que residem aqui na província de British Columbia, os residentes permanentes, também estudantes e trabalhadores que tem um permit acima de seis meses. Se você estiver apenas visitando a província de British Columbia ou tiver um Study Permit ou Work Permit menos de seis meses, é recomendável que você tenha o seu seguro de viagem com cobertura para o plano de saúde, já que você não é coberto pelo MSP. Então, se você se qualifica, o que é coberto pelo MSP? Desde consultas médicas, como serviços de emergência. Por exemplo, se você tiver um acidente e tiver que ir para o hospital, simplesmente basta apresentar a sua carteira do MSP e você está coberto por todos os serviços de emergência sem nenhum custo adicional. Se você precisar ir em uma walk-in clinic ou tiver o seu family doctor, simplesmente basta apresentar a sua carteira e você também está coberto sem nenhum custo adicional. A partir do momento que você se qualifica, mora aqui na província de BC, você tem uma carência de três meses. Então, é recomendável que nesses três meses você tenha um plano de viagem, um plano de saúde particular para cobrir N despesas médicas que você possa ter. Nós vamos deixar no link aqui embaixo as informações do site do MSP, onde você pode obter informações a respeito dos valores. Os valores são atualizados anualmente e agora em janeiro de 2017, houve algumas mudanças importantes que vão garantir o acesso ao MSP para um grupo maior. Desde então, crianças e dependentes não mais pagam a taxa do MSP. Recentemente, o ministro das Finanças aqui da província de BC anunciou algumas mudanças importantes que provavelmente virão no ano de 2018. Essas mudanças garantirão maior acesso aos serviços de saúde, como também a redução desse valor para muitas famílias. A proposta é que famílias que tenham uma renda anual de até US$ 120 mil, a mensalidade seja reduzida para 50%. Segundo o ministro, nos próximos três anos, outras mudanças garantirão maior acesso aos serviços de saúde, como também eles planejam reduzir ainda mais a taxa do plano de saúde, como também eliminá-la futuramente. Então é isso, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida com relação ao MSP, vai no site que a gente vai deixar aqui embaixo. Procura as informações lá, vocês obterão informações de como aplicar para o MSP, se você se qualifica, quais documentos que você tem de enviar, o prazo que você tem de esperar. E se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo e eu vejo vocês na próxima. Até mais!